Estou seguindo a Jesus Cristo, nesse caminho eu não desisto, estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto não, atrás o mundo, Jesus a frente, Jesus é o guia, onipotente, atrás o mundo, Jesus a frente, atrás não volto, não volto não, estou seguindo. Uma linda salva de palmas, ele merece pessoal, tem estado nas reuniões, operado maravilhas e está conosco aqui hoje. Isso é 100% certo, porque onde dois ou três estiverem reunidos no nome dele, ele estará no meio e ele é a verdade, nunca vai mentir. Hoje eu quero começar um estudo aqui de dois versículos e vamos fazer seis cultos, que nesses dois versículos, pegando cada caso que Jesus falou aqui. Jesus chegou lá em Cafarnaum, deram na sinagoga, deram a escritura para viver, ele abriu e caiu lá em Isaías 61, onde está escrito o seguinte, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, primeira missão dele era evangelizar os pobres, segunda, enviou-me a curar os quebrantados do coração, terceira, a pregoar liberdade aos cativos, quarta, a dar vista aos cegos, quinta, a pôr em liberdade os oprimidos, sexta, a anunciar o anaceitável do Senhor, então nós vamos ver hoje aqui a primeira, quando fala que ele ungiu, foi ungido, ele foi capacitado, mas ele não era o Filho de Deus, ele não veio como o Filho de Deus, ele veio como um bebê indefeso, ele deixou a sua glória lá no céu, mas quando ele foi ao Jordão, João Batista o batizou, e o céu se abriram, e o Espírito Santo desceu como em forma de pomba, ele não é pomba, ele desceu em forma para que todo mundo visse, e pousou sobre ele, e uma voz do céu falou, este é o meu Filho amado, a ele ouvi, ele é a palavra de Deus, então nós temos que ouvir sempre a palavra de Deus, ele foi ungido, que foi capacitado para fazer essas seis missões, ele disse, aquele que crê em mim, fará as mesmas obras que eu faço, então nós também somos capacitados para fazer as mesmas missões, as mesmas missões que ele fazia, ou então não conseguiremos fazer nada, mas se nós crermos na palavra de Deus, nós vamos fazer, lá em Abacuque capítulo 3, versículo 2, o profeta falou o seguinte, e fez uma oração a Deus, ele sentiu, e esta oração é para a gente seguir no mesmo entendimento, e esperar que ela foi respondida, e realmente foi, tudo que Deus fala, ele fala através dos profetas, do rei Davi por exemplo, dos salmistas, e através da lei de Moisés, não tem outra revelação na Bíblia, que não tenha sido vinda através desse, o Novo Testamento, temos ali o apóstolo Paulo doutrinando, temos carta também de Tiago, carta de João, carta de Pedro, de Judas, e temos quatro evangelhos, mais um livro histórico, aí tudo está escrito para o nosso entendimento, para que nós possamos ser vencedores, falando claro para você, quer vencer na vida, procure arranjar uma Bíblia, ler pelo menos quatro versículos todo dia, e meditar, começa a orar a Deus, Deus o que tiver de errado na minha vida, tira em nome de Jesus, o que tiver certo, aperfeiçoa, você vai ter uma mudança grande na sua vida, pode pedir, aqui o profeta Abacuque, disse o seguinte, ouvi Senhor a tua palavra e temi, respeitei, sempre que ouvimos a palavra de Deus, devemos acatá-la, isso é temer, respeitar, porque Deus não falaria nada por acaso, Ele não jogaria a conversa fora não, quando Ele nos dá uma revelação, aquilo ali vem para o nosso benefício, e porque Ele quer fazer aquilo, a oração certa é pedir a Deus, ou reivindicar aquilo que Ele falou na palavra, que nos daria o que pertence a nós, Ele diz assim, o profeta diz, aviva ó Senhor a tua obra no meio dos anos, Ele entendeu que a obra de Deus, por melhor que ela seja, quando aqueles que foram usados para trazer a revelação, partem para a eternidade, e todos vão partir, eu vou partir, o pastor João vai partir, qualquer pregador vai partir, você vai partir também, mais cedo ou mais tarde, ela começa a esfriar, nem todo mundo segue, quando Josué morreu, os velhinhos que estavam com ele, Josué tinha 110 anos, na turminha dali, que era firme na fé, uniram e falaram, vamos pedir a Deus um prolongamento de dias, porque o povo não está preparado, e do jeito que está agora, vai ter o desvio completo, aí o que fizeram? Oraram a Deus, e Deus prolongou os dias deles, uma casa especial, não havia promessa, mas eles sentiram de Deus e pediram, nós temos que pedir, o Abacuque disse, ouvi a tua palavra e temi, o porquê? Aí ele orou, aviva o Senhor a tua obra no meio dos anos, temos que pedir avivamento, e não condenar aquela igreja que está se esfriando, aquele cristão que voltou para o mundanismo, ao contrário, coitado, ele não sabe que vai sofrer na vida, se ele ficar afastado, afastado ficará para toda a eternidade, eu estava hoje de manhã pensando nisso, até para falar em uma certa reunião que eu vou fazer, não assim para o povo completo, um grupo de pessoas, falar assim, uma coisa bem simples, o que é um dia para você? Se você passar um dia com a dor alucinante, bem perturbado, nossa, nem sei se vou aguentar, não, você vai passar um ano, não, não é brincadeira, vai, se você não for salvo, a pessoa tem que entender isso, mas um ano depois acaba, não, você vai passar um ano, um dia, dois, três, até chegar dois anos, não, mas não é possível, calma, você não sabe nada, vai chegar assim, tal, 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 até chegar mil anos, é muito, nem começou, vai continuando até chegar dois mil anos, o que é dois mil anos? é mil anos, não é mil anos, é o dobro, três mil anos, é o dobro, quatro mil anos, até vai montando tudo ali, até chegar um milhão, o que é, aí vai terminar, não, vai ter o primeiro milhão, o segundo, o terceiro, o que é um milhão de anos? É um milhão de anos em cima do outro, vai ao cima do outro, até chegar um bilhão, a gente fala assim, ah, o governo gastou cem bilhões para ajudar nas vacinas, é muito dinheiro, pessoal, olha, faz um dia, eu pego o carro popular e vejo quanto é, vejo com quantos carros faz a conta, se compra, talvez não consiga vender no país o que é cem bilhões de carros por ano, e isso aí gastou só por causa de uma vacina, e outras coisas mais, agora estou passando em ano, esquece o governo, que eu vou ficar no ano ali, cem milhões de anos, aí 991 milhões de anos, aí chega um bilhão, e dois bilhões, é um bilhão, mais um bilhão, e vai faltando a montagem, até um trilhão, multiplica por trilhão, mas vai ser sempre, meu Deus, eu falei, meu Deus, nós temos que evangelizar, aviva o Senhor a tua obra no meio dos anos, no meio dos anos, a notifica, Deus notifica para os perdidos, que a tua obra é essa, e para os que são salvos, que a tua obra não está bem, esse homem foi muito forte na oração, ele entendeu e soltou a oração, e oração feita com direção do Espírito Santo, nunca vai deixar de ser atendida, na ira, aí, olha o que termina, lembra-te da misericórdia, os que erraram, que merecem a ira, porque não deveriam errar, mas pedimos misericórdia para eles, e muitos não vão voltar, infelizmente, mas vamos lutar, como se todo mundo voltasse em nome do Senhor Jesus, olha, nós estamos esses dias parando com a volta da vitória, mas eu estou com saudade da volta da vitória, eu ia cantar outra música, eu falei, não, vamos cantar a volta da vitória, porque está tanta gente sendo curada, e a pandemia parece que aumentou um pouquinho, para ela diminuir e acabar, porque não faça mais carnaval, não, devia formeter a Deus, 100 anos agora não vai ter carnaval no Brasil, não vai ter esse negócio de virada cultural, é desvirada cultural, se você ver o que acontece na rua, não é brincadeira, o pessoal está fazendo tudo ao contrário, aí o pessoal sem máscara e tudo, vai dar esse problema, e já tem gente partindo, novo ainda, porque, e tem caso, quatro vacinas, não aguentou, eu vi um dia desse, o jornal falou isso, não vou dar qual programa, é o programa de domingo à noite, disse que 48% daqueles morreram naqueles dias, estavam com quatro vacinas, coisa séria, quem puder usar as máscaras com antiferentamento, você quer bom, eu não posso falar aqui de máscara, estou bem longe de vocês, mas aqui pode vir, venha com máscara, lá quem dá até o álcool gel, tem tudo aqui direitinho, e Deus vai abençoar, eu cheguei no aeroporto, esqueci a moça, pode usar, fui obrigado moça, está fazendo bem para mim, coloquei assim, olha como é que eu fico bonito, ela ficou rindo, é muito melhor usar, eu não sei quem está do lado, o meu filho Davi pegou nos Estados Unidos, foi numa feira lá, viajou cinco horas do lado de duas pessoas, devia estar contaminado, aí pagou o preço lá, daqui um pouquinho, ô Davi, daqui um pouquinho você canta para nós, estou com saudade de ver você cantar, então vamos fazer o seguinte pessoal, dá volta à vitória, depois o Davi canta conosco agora, vamos ficar de pé para a glória de Deus, você de casa, ainda tem mais para falar aqui, hoje tem Santa Ceia, você de casa, prepara Santa Ceia, você que está pela RIT, que vai ser feito com o pastor Jaime, e Deus vai abençoar bastante em nome do Senhor Jesus, vamos agora aplaudir a Jesus? Estou vendo uma chuva de bênçãos, estou vendo uma chuva de bênçãos, estou vendo uma chuva de bênçãos, vem vindo pra cá, é o mestre que opera milagres, é o mestre que opera milagres, é o mestre que opera milagres, vem nos visitar, oh glória, nós damos glória, ele vem para mudar a nossa história, oh glória, nós damos glória, e vamos todos dar a volta da vitória, o amor de Deus é grande, eu guardo no coração, o amor de Deus é grande, nós temos que andar em comunhão, a nossa fé é tudo, a nossa fé é em Deus, ele tem a misericórdia e piedade dos filhos seus, oh glória, nós damos glória, ele vem para mudar a nossa história, oh glória, nós damos glória, e vamos todos dar a volta da vitória, não me posse da tua bênção, não me posse da tua bênção, não me posse da tua bênção, Deus quer te dar, é o fogo do Espírito Santo, é o fogo do Espírito Santo, é o fogo do Espírito Santo que vem te ajudar, oh glória, nós damos glória, ele vem para mudar a nossa história, oh glória, nós damos glória, e vamos todos dar a volta da vitória, ele é o nosso amigo, ele é o bom pastor, ele é o nosso Teu, é o nosso Pai, é o Criador, Seu poder é lindo, vem para nos curar, vem para fazer milagres e maravilhas, vai cooperar, oh glória, nós damos glória, ele vem para mudar a nossa história, oh glória, nós damos glória, e vamos todos dar a volta da vitória, Estou vendo uma chuva de bênçãos, estou vendo uma chuva de bênçãos, Estou vendo uma chuva de bênçãos, vem vindo para cá, é o mestre que opera milagres, é o mestre que opera milagres, é o mestre que opera milagres, vem nos visitar, oh glória, nós damos glória, Oh glória, nós damos glória, e vamos todos dar a volta da vitória, oh glória, nós damos glória, Glória a Deus, podem sentar em nome de Jesus, e vamos ver aquelas maravilhas lindas que Deus está fazendo, por esse país afora, nas minhas reuniões, vamos agora para Brasília, isso aconteceu em maio, por favor maestro, coloca para nós. Brasília tem uma noite de maravilhas, a sobriedade que vem de Deus, é uma virtude que devemos buscar. E o que nós temos que ser, hoje, sermos sóbrios, nós sabemos da verdade, mas temos que ter sabedoria para ensinar a verdade, e ver as pessoas por si mesmas, com a unção de Deus, nascerem de novo. Com a direção certa, podemos alcançar a cura, os braços se levantam para a glória de Deus. Eu posso, então faz assim agora, olha que coisa bonita aí, quem criou fez. Quem é que não podia, há muito tempo que eu não podia, missionário? Mais de seis meses. Mais de seis meses, e só levantava até que altura? Eu não podia levantar nada, nem carregar também. Estava ruim mesmo dos braços. Uma queda que eu tomei. Há uma queda, então levanta os dois braços agora. Oh, glória a Deus, que bonito. Eu bati com o peito em cima de uma pedra, e eu fui para o mercado devagarzinho, aí quando eu cheguei lá, eu não dava conta de pegar o que eu comprei, e eu disse, eu vou levar o carrinho. Meu vizinho disse, você está tão ruim assim, que já está roubando até os carrinhos do supermercado. Aí eu digo, é porque você não sabe o que eu estou sentindo. Coloquei para trás meus braços, já suspendi, e não estou sentindo nada, graças a Deus. Eu caí, depois deu uma artrose no braço. Isso. Aí depois disso eu não consegui levantar os braços. Tem dia que, para pegar uma roupa do farol, eu tinha que suspender aqui para segurar. Era o direito, então? O direito, e o esquerdo também já estava conversando. Então levanta os dois braços agora. Olha que coisa bonita. Amém, gente, a glória a Deus. A cura se estende para as pernas desta senhora. Quatro anos que eu fiz implante, e deu queimor nas minhas pernas, nos nervos. Esses quatro anos para cá, eu vivo gastando demais, só vivo no remédio. E agora? Eu assisto, agora eu não estou sentindo nada. O que a senhora não podia fazer? Era doer, queimava demais as pernas. As pernas, não foi o braço? Não, também. Doía tudo, e eu fiquei quase paralisada. Então levanta os braços agora. Que coisa bonita. Levanta uma perna agora. A outra. Acabou tudo? Acabou tudo. É, Jesus, o senhor é maravilhoso. Eu vim buscar minha cabeça. E vai levar. Esse dedo meu aqui, ele não abria aqui. Hoje agora, ó. Olha ali, pessoal. Há quanto tempo ele não abria? Ah, já tem uns três anos. Três anos. Meu braço é tormento, estava choque. E graças a Deus... Sumiu tudo. Eu vim longe, longe, busquei essa bênção, missionário. E vai levar essa bênção pra sempre. Ô, glória a Deus. Eu havia levado uma queda no sábado de bicicleta. E rachou esse osso. Que arrancou um pedaço do osso aqui. E o outro osso, que é o rádio. Ah, Deus. Ele também rachou no meio. E aí, o que acontece? Eu fazia, mexia, doía. Né? Agora... Não está doendo. Está com a... Você não pode fazer muito. Não dá mais. Não dói mais. Não dói mais. Olha que coisa bonita, pessoal. Daura, o que você recebeu? Eu senti muita dor nos braços. Faz mais de dez anos. Eu não podia levantar meus braços. Mais de dez anos. Dona Daura, levanta os dois agora. Ah, que bonito, pessoal. Falei com o Senhor. Senhor, eu vou lá, mas eu vou voltar procurado. Do meus braços. Eu quero a cura. Hoje mesmo, fui no médico. Não deu solução nenhuma. Hoje, vou embora com ela para sempre. Eu estou muito feliz com Jesus. Porque Ele é a minha força. Minha alegria. Ele é tudo na minha vida. Sem Ele, eu não sou nada. Mas com Ele, eu sou mais do que vencedora. É esse renovo que Deus tem para nós. Creia e veja o poder dEle sobre a sua vida também. Amém. Glória a Deus. Davi, vem cá, que eu estou com saudade dessas canções suas. Daqui a dia, o Davi não vai poder mais aparecer, porque ele é deputado federal. Se dere a legenda gozada. Agora tem que, na convenção, o partido pode dizer que não quer ler mais. Mudou a lei o negócio desse. E, por exemplo, o governador do Mato Grosso do Sul falou comigo, pastor, aqui são oito deputados. Eu posso e cada partido só pode ter nove candidatos. Meu partido só pode ter nove. Antigamente tinha uma posição que todo mundo ajudava no voto. Hoje não pode, mudou. Não sei se é para melhor ou para pior. Até eu peço que você olhe por ele, porque nós temos, não só por ele, para os nossos candidatos, porque nós temos aí várias aí que nos ajudam. Você sabe que perseguição foi forte, tem cinco anos que a obra está parada ali. Já estamos começando a ganhar, mas está ainda no banho-maria o negócio, porque ele não tinha direito fazer o que fizeram com a gente. É tudo perseguição política. Se alguém acha que não, sendo advogado, a gente explica os fundamentos e vai ver que realmente nós temos mais do que certeza. é mais do que estamos certos, por causa das leis. E esse moço tem trabalhado muito na hora para ele conseguir a legenda. Depois, sem negócio de poha, você conversa com ele lá na rua, depois tem que conseguir. O que você vai cantar hoje, amigo? Sonar, a gente está falando de Deus avivar a obra. A nossa obra é aquilo que Deus plantou no nosso coração. As missões que Deus coloca para nós. Deus me deu uma missão, deu uma missão para cada pessoa, deu uma missão para o Senhor. Vamos avivar essa obra e seguir no que Deus colocou no nosso coração. Está bonito. Hoje não vou mostrar, não vou estimular do Quirguistão. Já estive lá, é maravilhoso. Foi aquele que você entrou sem visto lá. Entrei lá. Deus abençoe com a entrada e na saída. Ele não tinha visto. Quiseram entrar, ele e um amigo entraram para fazer lá, conversar na televisão. Aí, na volta, ele me ligou. Pai, estou chegando perto da fronteira, não tenho visto. Falei, quem te pôs dentro? Deus me torna. Se ele pôs, ele tira. O que eu vou fazer? Verdade. Deus te abençoe aí. Vamos, então, cantar com o Davi? Que ele vai por esse mundo afora. Nós vamos com ele. Você vai comigo que a gente vai junto também. Vamos aplaudir a Jesus? Vamos lá, povo de Deus? Suas palmas, Senhor. Palmas. Eu quero que você hoje abra o seu coração e lembre-se da obra que Deus fez na sua vida. Essa obra é para ser avivada. Siga nela e faça melhor para Jesus. Amém? Vamos com alegria louvando a Deus. Eu vou por esse mundo afora. O santo nome vou levar. Ministrar aos quatro campos. Aonde o mestre mandar. Eu vou. Eu vou lá. Eu vou lá. Eu vou lá. Vou pregar e anunciar. Nas boas novas vou falar. Vamos unir a nossa fé. E deixar Jesus entrar. Eu vou. Eu vou lá. Sei que o fogo vai descer. E Jesus vai operar. Só em nome do Senhor. O demônio vai expulsar. E por em Deus acreditar. Farei a obra de Jesus. O Senhor vai me guiar. Nas missões de Deus. Missões de luz. Eu vou. Eu vou lá. Eu vou. Sua palavra vou levar. Se Jesus é o seu pastor. Você já tem a solução. Faça a Ele o seu clamor. E as portas se abrirão. Eu vou. Eu vou lá. Eu vou. Eu vou lá. Sei que o fogo vai descer. E Jesus vai operar. Ou em nome do Senhor. O demônio vai expulsar. E por em Deus acreditar. Farei a obra de Jesus. O Senhor vai me guiar. Nas missões de Deus. Missões de luz. Eu vou. Eu vou lá. Sua palavra vou levar. Eu vou. Eu vou lá. Eu vou. Eu vou lá. Vamos terminar bonito. Último verso. Eu vou. Eu vou lá. Eu vou. Eu vou lá. Eu vou. Eu vou. bonito aqui, é Atos do Apóstolo 17, o versículo é o 30 é o apóstolo Paulo lá na Grécia, em Atenas e ele dá uma revelação aqui, uma verdadeira pérola, que serve para toda pessoa que já caiu em pecado já se afundou e sente, ah Deus não vai me ajudar, Deus não vai me perdoar, irmãozinho você está mal ensinado só versículo 30, diz assim a palavra do Senhor mas Deus não tendo em conta os tempos da ignorância, os tempos do desconhecimento, você não conhecia a lei de Deus, a palavra de Deus Deus não tem em conta esse tempo, anuncia agora a todos os homens em todo lugar, que se arrependam, faça pra Deus você quer se livrar da consciência pesada, da perdição eterna, das mãos do inimigo, você se envolveu de alguma maneira, arrependa daquilo tá claro aqui, é Deus mandou Paulo falar isso em Atenas e olha que os atenienses eram bastante longe de Deus não entendiam, era a mãe da filosofia naquela época lá, aquela geração, e Paulo a geração dos atenienses e Paulo chega ali e dá essa mensagem bonita, todo mundo em qualquer lugar arrependa-se, porque Deus está de braço aberto esperando por você e tem mais coisas boas aqui, e qual a utilidade do arrependimento missionário? vamos ver agora, é Marcos capítulo 1, versículo 4 já vamos fazer a oração que nós prometemos, Marcos capítulo 1, versículo 4 diz da seguinte maneira apareceu João Batista no deserto pregando o batismo do arrependimento para a remissão dos pecados que é remissão? é o perdão quando você se arrepende verdadeiramente é como se o pecado fosse um carrapato espiritual que agarrou no seu espírito, em todo o seu corpo o carrapato quando agarra, o que você faz? você puxa de lado assim, pega e joga ele fora e já acabou aquele problema que ele está dando se você quiser passar um produto medicinal, pergunte o doutor se não quiser, pode passar xixi queima aquele negócio ali também em cima ali onde você tirou é a mesma coisa o seu xixi, não dos outros o próprio nem da vaca vou falar uma coisa para os irmãos aqui vocês gostam de passar esses cremes na rosto, né? lê se ele tem ureia ureia vem do xixi você fica com nojinha aí e você não sabe qual foi a vaca que mataram lá o boi que tiraram o xixi dele lá agora, o arrependimento traz vida Atos 11 e 18 vamos ver o que que diz aqui a palavra do Senhor Deus porque quando você arrepende você está morto na vida espiritual você não tem nada de Deus você vive assim afastado é uma frustração muito grande é uma tristeza e aqui no Atos 11 e 18 está escrito o seguinte e ouvindo essas coisas apaziguaram-se e glorificaram a Deus dizendo na verdade até os gentios até aos gentios Deus deu o arrependimento para a vida o arrependimento tira você da morte que é a natureza do diabo e leva você para a natureza de Jesus que é a vida eu sou o caminho a verdade e a vida você se arrependeu verdadeiramente presta atenção nisso senão você vai ficar com a dor de consciência a vida toda arrependeu de coração falou acertou as coisas o que que foi feito você foi trazido para a vida outra palavra bonita aqui para nós é 2 Coríntios 7 e 10 2 Coríntios é depois de 1 Coríntios de 1 Coríntios e 2 Coríntios 2 Coríntios 7 versículo 10 diz assim porque a tristeza que você sente antes de arrepender é uma tristeza profunda que machuca a alma segundo Deus opera arrependimento para a salvação essa tristeza é necessária eu sou um miserável o que que eu fiz meu Deus meu Deus me perdoa está dando arrependimento para a salvação da qual ninguém se arrepende duvido que uma pessoa mesmo desviado quando ela era salvo ele se arrependeu de ter dado a vida para Jesus arrependeu de agir em nome de Jesus ao contrário fica triste hoje por estar desviado mas a tristeza do mundo opera a morte irmãos tem dois tipos de tristeza a que vem pela palavra de Deus e a que vem pelo Espírito Santo e agora segundo Timóteo 2.25 que nós vamos ver aqui para poder fazer a oração para Deus poder operar segundo Timóteo 2.25 o que que está escrito aqui missionária a bíbliazinha 2.25 está aqui instruindo com mansidão os que resistem a ver-se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecer a verdade é Deus que dá o arrependimento você conseguiu esse dom graças a Deus eu vou ser feliz e para que que ele deu esse dom para você para você conhecer a verdade e Jesus disse conhecereis a verdade e a verdade o libertará você tem que deixar o Espírito Santo trabalhar com você mostra para mim senhor eu preciso me arrepender deu arrependimento agora sim eu vou assumir esse arrependimento e eu vou conhecer a verdade e a verdade vai me libertar eu quero orar para qualquer pessoa que está aqui ou por todos e está em casa também que estão sentindo qualquer malho nos braços até a ponta do dedo desde aqui do ombro até aqui missionário eu não consigo levantar o braço eu não consigo apertar a mão firme eu não consigo segurar alguma coisa onde você está fique em pé que eu vou orar por você agora se o seu problema é braço não importa a sua idade e se você quer agora que Deus vai abençoar eu fico com vergonha o pessoal em casa ver aí você não vai se abençoar não Jesus disse quem se envergonhar de mim eu vou me envergonhar dele como é que fica esse negócio deixa eu orar aqui agora fecha os olhos para a glória de Deus se tem fica rápido não demora não porque Deus está lhe dando uma oportunidade agora está lhe dando arrependimento reconhecer a verdade pronto pai eu entro em nome de Jesus em tua presença orando agora por essa pessoa que tem problema nos braços desde ó Deus a junção aqui lá com com a clavícula essa parte do corpo aí até ó Deus e às vezes ali tem uma dor terrível é o ligamento que se solta é uma atrite que chega ali sei lá mais o que tem dilite ó meu Deus cura essa pessoa agora e às vezes vai pelo braço todo pai é como aquela mulher de chimã disse que não conseguia levantar para o pano varal não sei com a ajuda do outro braço mas agora pai eu assumo a autoridade contra esse mal e eu digo agora hein ó dor você vai sair desse braço agora o espírito da dor eu te amarro assumo a autoridade e digo saia das pessoas que estão aqui que estão em casa em nome de Jesus e você diz eu creio olha pra mim aqui sem ter medo faz o que você não podia fazer me disse não podia esticar o braço eu não podia levantar o braço levanto se tinha da hora mas não faz com medo não você tem que fazer mesmo assim é bem assim tem que colocar aqui na nuca tem que colocar lá atrás se você não colocava faz o que você não podia fazer agora ô missionário passou a minha dor aqui agora quem é que a dor passou deixa eu ver faz com a mão assim que eu vou contar uma, duas, três pessoas quatro quem mais aqui cinco, seis, sete, oito, nove, dez aqui agora onze pessoas mais alguém doze, treze ei Jesus o senhor é muito bondoso pode sentar pra glória de Deus você que está em casa dá o testemunho pra nós liga pra São Paulo agora zero prestadora onze vinte e um, vinte e seis cinquenta e oito sessenta e sessenta vai ficar um pouquinho na tela pra você anotar ou sessenta e dois é o mesmo número só muda o finalzinho ou então manda um whatsapp ou telegram que é vinte e um nove noventa setenta e sete trinta e quatro sessenta e oito e pode mandar também o testemunho pela mídia social que você está assistindo vamos agora irmãos ver a novela da vida real que é outra benção aí quem vai telefonar veja quantos foram curados de covid na sua casa você não contou ainda conta pra poder anotar lá pra essa pessoa não perder essa benção agora maestro por favor a novela da vida real mais de trinta anos que eu tenho moto já tive vários tipos de moto nunca provoquei acidente porque eu cuido cuido de mim cuido dos outros eu estava vindo da pescaria lá do capivari cheguei aqui na Prantiodoro que é o bairro que eu moro e o cara veio contra a mão entrou contra a mão e bateu bateu, acelerou e me jogou do outro lado da pista daí já fiquei deitado com a perna pendurada quebrada chegou a ambulância já começou a cuidar dos primeiros socorros e daí já me levou para o hospital quebrado da perna direita de joelho para baixo daí quebrou já o tornozelo João Batista fratura tíbia esse osso é o segundo maior do corpo humano e é ele quem suporta o peso da parte inferior da perna no caso dele é feita uma cirurgia onde é colocado uma placa com 12 parafusos conforme mostra esse raio X colocaram parafuso ele sofreu um acidente em 2018 que de cadeia de roda quatro meses e pouco depois que eu me recuperei um pouco que quando a gente é de idade é complicado se recuperar tão rápido não recupera é difícil comecei a andar de andador daí que eu fui fazer fisioterapia aí fiz 58 vezes fisioterapia mas não adiantava não estava progredindo daí a doutora pegou e falou que não adiantava fazer eu ia ficar com sequela na perna eu não ia conseguir parei de fazer fisioterapia só que a fisioterapia ajudou um pouco esticar um pouco os nervos aquela coisa toda mas não aquele procedimento de sarar de andar normal não conseguiu mais por último agora só com a bengala essa declaração médica de janeiro de 2022 mostra que João ainda sofre com dores e caminha mancando ele andar você arrastou com a perna muita dificuldade para andar doía muito botei andar de moto não podia dar partida na moto minha filha que dava partida eu levava a bengalinha do lado amarrada e quando descia da moto descia com a bengalinha na mão encostava a moto descia com a bengala ia se apalpando estava sofrendo muito com esse problema daí o missionário ia vir na nossa igreja e fiz o convite para ele daí ele aceitou o convite eu sou de Jesus do outro ministério e acompanho sempre o missionário R.S. o missionário faz sete reuniões no dia 10 de fevereiro de 2022 na Grande Curitiba a igreja de Piracuara é a primeira a receber as bênçãos eu levantei de manhã peguei minha filhinha também e bora de carro me convidou para fazer a marcha lá na frente e eu fui marchando marchando agora vai que Deus já está operando Deus já está operando vai em nome de Jesus vai marchando levou acho que 10, 15 minutos e já estava curado amém foi na máscara de receber a bênçãos João você estava andando com a bengala há quanto tempo? já faz três anos e pouco o que? acidente de moto o carro entrou contra a mão e me atropelou atropelou você na contramão e sem ela não estava andando? não olha então mostra como é que você chegou aqui põe assim mostra como é que você vem andando agora põe ela no ombro João vai direto vai direto ei Jesus desde que eu dia ele abandonou a bengala para mim foi uma bênção eu devia ter ido antes eu posso fazer um monte de coisa posso ir no mercado sem bengala eu vou na igreja sem bengala não preciso amarrar do ladinho da moto hoje eu consigo dar partida normal na minha moto pego o carrinho vou fazer cortar grama vou fazer uma coisa fazer outra estou livre Deus curou fez um milagre através do Oeste Claro a vida mudou 100% oh glória a Deus irmão é a graça de Deus que opera pela fé e aí Deus pode fazer por você também nós estamos aqui na presença dele e vamos agora a primeira pergunta maestro por favor missionário fazer compras por impulso é pecado? mas claro que é quer dizer a Bíblia diz não gasteis vosso dinheiro naquilo que não é pão é só no necessário se você precisa compra agora por impulso para ficar guardado lá gastando eu acho que tem outras pessoas aí no mundo que precisam de uma ajudazinha não é só a igreja não é até pessoa necessitada mesmo você faria uma boa obra se ajudasse e tirasse esses impulsos fora vamos agora a segunda pergunta missionário é errado ter a arca de aliança como enfeite? arca de aliança você nunca vai ter a arca de aliança foi uma só que Moisés fez eles fazem uma coisinha que fala de aliança talvez seja aliança de amizade qualquer coisa mas aliança de Deus mesmo aquela ali um rapaz tocou nela para ajudar que ela não caísse quando os filisteus levaram foi só maldição na vida deles aí trouxeram aí quando veio o rapaz o carro de boi pendeu ele foi e pôs a mão e morreu Deus não precisa de ajuda porque a arca era santa mas foi um período da história de Itael agora hoje seus enfeites não sei se é um balagandão que você põe aqui mas você gosta põe mas não diga a arca da aliança não é um arquinho um símbolo talvez vamos agora abrir o coração missionário meu filho me causa muita preocupação além de ele viver em práticas que não agradam a Deus apresenta crises de ansiedade constantemente oro sempre por ele mas parece não adiantar pois permanece na mesma condição não quero que ele se perca por isso peço uma orientação na palavra para vê-lo transformado pelo poder de Deus o que devo fazer para não desanimar na batalha eu gostei da última parte você quer ver ele transformado voltando para Cristo ou voltando Cristo pela primeira vez isso é bonito agora se orar só para o sintoma não adianta tirou a causa dos sintomas os efeitos desaparecem e a causa é o pecado é o distanciamento de Deus aí vocês poderiam ter comunhão em casa todo mundo fazendo culto doméstico adorando a Deus falando nas línguas e servindo a Deus como tem que ser servir como temos que servir isso era uma benção para vocês vamos falar da nossa TV cada dia eu me convenço que Deus nos abençoou quando há 15 anos nós pusemos a nossa TV no ar maestro põe aquele testemunho para nós devido a programação nos canais circulares nós não tínhamos um tempo para ficarmos juntos como cada um trabalhava ou estudava era difícil que nós pararmos ali para estar juntos e com a nossa TV isso mudou trouxe aí a união da família para que nós pudéssemos resgatar isso que é importante na época que eu adquiri a nossa TV nós tínhamos a minha sogra ela namorava comigo era muito difícil ela não aceitava com o tempo nós vimos ela assistir a programação já no parto dela ali aos poucos ela foi quebrando isso e foi se aproximando mais de nós eu creio que isso foi uma grande bênção no momento que ela partiu ela aceitou Jesus e nós queremos que ela está na glória isso é um bom investimento ótimo investimento você vê a sogra não dava certo não gostava mas estava perdida e se ele não põe a nossa TV estaria perdido por toda a eternidade já pensou nisso? seus filhos netos irmãos irmãs outros que vão na sua casa coloca a nossa TV você que tem um comércio coloca para os clientes assistirem põe ali se não quer pôr o canal põe o da Bíblia que é a coisa mais linda me dá três versículos do canal da Bíblia maestro por favor disse então Maria a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador porque atentou na humildade de sua serva pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada porque me fez assim como a Maria foi abençoada eu também posso ser você pode ser esse é um dos canais são 60 evangélicos tem 11 faz toda a diferença eu vou pedir os irmãos para levar esse papel para quem não tem ainda você pega é de graça se não gostar joga fora aqui explica tudo da nossa TV para você e depois que você eu quero mais informações aí você vai ligar para nós 0800 201 400 você que está em casa liga agora não custa nada você pegar e pensar direitinho já pensou aos senhores a pessoa que você mais ama aqui na terra partir sem Jesus seus pais que não são de Jesus que tal se desse um presente para eles veja seus idosos estão precisando ouvir a boa palavra olha quem tem ouvido ouça que o Espírito de Deus está falando da igreja e você que está em casa liga 0800 201 400 pede informação enquanto estão pegando vamos agora falar das missões maestro por favor sempre recebemos relatos de pessoas que se converteram a Cristo recentemente chegou mais um do Quirguistão desta senhora que compartilha agora conosco a experiência dela graça e paz doutor Soares sou do Quirguistão me chamo Guli Arikova e quero testemunhar a minha bênção passei anos desperdiçando minha vida no mundo achando que eu era feliz mas quando conheci a Jesus através da sua página em russo me arrependi dos meus pecados pedi perdão dos meus erros e agora Cristo vive 100% em mim agradeço pelo seu trabalho e peço a Deus que o abençoe cada dia mais quem ama verdadeiramente ao Pai Celestial ama o seu irmão primeiramente eu cheguei e fui assinar a igreja aí eu vi patrocinador patrocinador aí eu pensava comigo patrocinar eu já sou já sou dizemista já sou ofertante por que patrocinar não entendia deixava passar Deus tocava no meu coração novamente falava em patrocínio mas senhor patrocínio eu não entendo aí eu chegava e falava comigo só se o senhor tocar no meu coração que eu né aí deixei passar novamente eu falei assim então eu vou patrocinar mas o que eu vou patrocinar aí chegou no meu coração você tá bom eu vou patrocinar eu mesmo aí depois meu coração já estava começando a entender o que é o patrocínio patrocinei o mercadinho também depois vai peguei a gente comprou uma padaria falei você vai dar uma coisa vou patrocinar a padaria e a partir de hoje em dia tudo que Deus colocar na minha mão de comércio de qualquer coisa eu patrocino porque o patrocino é uma revelação não só no Brasil mas no mundo inteiro então se eu não posso falar da palavra de Deus no Japão nos Estados Unidos no México em qualquer lugar desse aí o patrocinador tá lá isso é um patrocínio que eu comecei a entender e o verdadeiro patrocínio é isso a missão de evangelizar o mundo está em nossas mãos cada palavra que sai da nossa boca se torna uma semente que renderá lindos frutos você deve perguntar Deus o senhor está tocando para patrocinar patrocinar o que como ele fez talvez um comércio que você não tem talvez sei lá alguém é o casamento é criança em casa aí você depois conta para nós se ele não tivesse obedecido não teria a padaria foi eu pensando Deus foi abençoando abençoando o que eu faço agora missionário eu vou dar essa oração do patrocinador para quem não tem aqui a maioria já tem mas sempre tem aqui umas 20, 30 pessoas que não tem aí você pode pegar que é de graça não é só para quem quer patrocinar para todo mundo eu quero que você faça comigo essa oração 30 dias não é rezar não é ler em voz alta e você vai aprender a orar positivamente e vai escrevendo aqui 1, 2, 3 até chegar em 30 é um propósito chegar em 30 você pode parar se você sentir no coração de ser patrocinador as contas já estão aqui aí você pega pode levar esse papel com você ou aqui hoje ou depois você preenche diante de Deus e coloca 4 pedidos de orações aqui para eu poder saber por quem estou orando e por que estou orando e manda para nós e você que está em qualquer lugar como é que eu faço pega informação no QR Code que é esse desenho que está aqui está tudo aqui e o que mais que eu faço missionário eu estou em casa como é que eu faço eu não sei pegar eu vou dar as contas você pode tirar uma foto do seu televisor com o seu telefone você põe e tira uma foto quando eu falar o banco que lhe interessa vou falar Bradesco Itaú Banco do Brasil e Santander aí você faz o depósito segundo aquilo que está escrito aí das contas ou então anote por favor Banco Bradesco a nossa agência é 3378-2 e a conta é 29315-620 Banco Itaú é 0406 agência e a conta é 42717-9 Banco do Brasil agência é 0472-3 e agência 62-120-0 Santander agência é 3795 e a conta é 013-00 outra vez 0021-5 e você pode fazer como é que eu faço eu quero fazer a transferência eu mesmo abra o aplicativo do seu banco clique em transferência coloca o nome da nossa agência o nome da conta o valor e manda agora mas o banco é outro não é o mesmo banco então você vai uma ginástica um pouquinho mais você vai colocar o número do banco Bradesco é 237 Itaú é 341 o banco do Brasil é 001 Santander é 033 não é o nome do banco aí você coloca o número coloca para quem o banco seu é diferente do nosso então é assim que faz aí você coloca o número do banco o número do banco da agência e da conta o CNPJ da igreja que é 3902 803 barra 0001 que é meu contrário mas nessa ordem traço 00 0001 traço 00 e põe o valor e manda então está bem claro para você e você também pode em qualquer lotérica quem dirigir seu caixa e falar eu quero fazer um depósito do ação para o show da fé também pode mandar através do pix como é que eu faço esse aqui é o pix do show da fé você que já sabe pagar com pix é só pagar depois estar através dele quem não sabe abra o aplicativo do banco clique na palavra pix clique em pagar por QR Code aponte a cama do seu celular para esse QR Code de aqui ele vai ele vai a informação vai para o seu celular você põe o valor e manda e está tudo feito amorinho dá aqui por favor aqui são as pessoas que foram abençoadas e muita gente foi curada do braço sete pessoas e mais de outros males também e muitos vão ser curados agora que nós vamos orar vamos ficar de pé pessoal eu e o pastor Jair vamos orar em nome de Jesus mas eu tenho uma notícia boa antes de terminar eu estava esquecendo nessa quinta-feira eu vou estar em Curitiba no espaço Torre 9 horas na presente que é em 2377 as ruas da tarde em Ponta Grossa Santos Dumont 485 é Copos Cristo feriado sete e meia da noite em Londrina na Alameda Manel Riba 67 na sexta eu vou estar em Marigá 9 da manhã na Avenida Mauá e 14 horas em Londrina na Alameda Manel Riba eu venho para São Paulo porque no sábado e domingo eu vou estar com vocês aqui no mesmo horário de sempre sábado 9, 14 e 18 e domingo 7, 9 e 11 comigo com o pastor Jair 14, 16 e 18 horas quando é Santa Ceia também tem 20 horas curva a cabeça fecha os olhos pai chegamos diante de ti agora daqui a pouco vamos ter a comunhão aqui com os irmãos a igreja está cheia pai o povo vem com fome com sede meu Deus nós estamos em nome de Jesus pedindo a tua bênção esta é ó Deus a última Santa Ceia do outono agora vamos entrar no inverno duro e vamos passar com ele com alegria e muitos estão no inverno que já dura anos espiritualmente falando mas pai queremos que quando chegar a primavera essa vida esteja radiante contando vitórias porque o Senhor as ajudou agora pai eu uno a minha fé com a fé do pastor Jaime com a fé de qualquer pessoa que está orando conosco eu repreendo esse mal agora eu digo o espírito de doença é para você sair espírito de perturbação é para você ir embora eu não estou pedindo qualquer mal que estiver nessa pessoa escuta a minha voz agora e saia vai saindo que nós estamos mandando ir embora tem de sair agora isso é uma ordem pai use agora o pastor Jaime Tiamorim ai querido pai amado nesta fé na autoridade do nome de Jesus nós oramos para exigir a saída do mal e seja qual for o mal é do alto da cabeça a planta dos pés levante a sua voz diga ao mal saia vai embora isso fale você tem o nome de Jesus esse nome é tanto meu quanto o seu nos sinais seguirão os que crerem em meu nome expulsarão demônios manda o mal sair diga meu corpo é templo do Espírito Santo hoje é uma lembrança séria e nós temos que tomar posse da benção pai eu oro por alguém com câncer o câncer assustou a família tirou a paz pai mas o Senhor é Deus para fazer o impossível se tornar possível alcance o homem com câncer no pulmão com metástase do câncer Deus aquela pessoa que está com o sistema imunológico comprometido entra na vida da pessoa que está no emocional psíquico é uma depressão é síndrome do pânico é transtorno de ansiedade é um medo é uma perturbação que vem do nada essa pessoa que está com a cabeça pesada o corpo pesado sentindo algo estranho Deus eu oro pela criancinha que está no hospital eu oro agora na certeza da vitória eu uno a minha fé com a fé deles levanto a minha voz me dirijo ao mal e digo saia vai embora a dor a infecção a inflamação o tumor que apareceu a metástase do câncer vai embora o mal psíquico o mal emocional chamado de depressão síndrome do pânico transtorno de ansiedade é o medo é a confusão mental é a perturbação na mente todo o mal que está sobre este corpo todo o mal que está sobre esta vida nós exigimos nós ordenamos sai isso meu irmão convode a autoridade você que não está levantando a perna mexendo direito não consegue caminhar por algum motivo você está sendo abençoado agora essa artrite artrose bursite reumatismo osteoporose a tendinite o desvio da coluna a hérnia de disco a inflamação do ciático o bico de papagaio a falta de cartilagem a falta de líquido no joelho essa dor no joelho essa infecção essa inflamação nas panturrilhas a varízes estão inflamadas eu digo sai a erisipela sai a úlcera varicosa vai saindo a febrite vai embora o inchaço na perna a má circulação na perna o mal que está nesse calcanhar o mal que está no tornozelo o mal que está na planta dos pés vai embora saia nós exigimos nós ordenamos em nome de Jesus levante as suas mãos porque para Deus não há impossível porque os impossíveis aos homens são possíveis a Deus tome posse da bênção meu irmão receba a sua bênção receba o seu milagre digo obrigado Senhor eu recebo a minha bênção em o nome de Jesus amém ó glória a Deus Jesus é bom olha vamos seguir essa orientação que estamos tendo preste atenção não precisa falar no microfone não quem estava com qualquer problema de locomoção na perna em vez de sua perna estar pesada era joelho era tornozelo dor na perna faça um movimento que você não conseguia fazer com a sua perna em nome de Jesus dobre a perna você que não conseguia dobrar ó glória a Deus o pastor James saiu estava com dor na perna qualquer problema na perna você sentiu do dedo do pé até aqui o quadril só levante a mão quem saiu com dor na perna faz assim por favor na perna um dois faz assim por favor três quatro cinco balança por favor seis sete oito balança por favor nove dez onze deixa eu ver mais aqui doze na galeria treze deixa eu ver mais quem treze isso Jesus é bom está operando e você tem que segurar essa benção pessoal de casa deixa eu só lembrar entenda bem que toda quarta-feira nas igrejas da graça é o dia da família é a bíblia diz que aquele que não cuida dos seus negou a festa ou não pior do que o infiel aqui na sede por exemplo de São Paulo são seis horários de oração forte seis da manhã nove meio-dia duas cinco e sete meia da noite é um combate pela família pessoal de Cubatão quinta-feira nove horas no tempo no pé do batalhão da polícia militar três horas Ruth Ramos que é na Vergueiro quatro mil oitocentos e nove Deus quer fazer mais ainda pessoal quero você se alegrando na presença de Deus vamos aplaudir o senhor Jesus creia você entrou aqui que é numa resposta de Deus vamos juntos se o inimigo está investindo contra a sua vida não se curte se levante e clame ao senhor Jesus ele é temendo em todos os seus feitos não há defeito no Deus que ele atendeu lhe atendeu você entrou aqui querendo uma resposta pode pedir porque ele vai lhe responder o impossível para ele não é nada tenha fé porque esse vento vai passar está passando vai passar Deus sagrado de mesa que abete nele Deus que não foge da vontade varão de guerra Deus invencível que anda na copa dos leões e salva Daniel tu és senhor absoluto na terra e no céu seja forte e parta para a luta vá buscar sua vitória ele envolve sua vida de majestade de glória Deus que salva de mesa que abete nele Deus que não foge da porra varão de guerra Deus invencível que entra na copa dos leões e salva Daniel tu és senhor absoluto na terra vamos lá quero ouvir você Deus sagrado Deus sagrado que abete nele Deus que não foge da força varão de guerra Deus invencível que entra na copa dos leões e salva Daniel tu és senhor absoluto na terra e no céu amém glória a Deus podem sentar por favor que daqui a pouco nós vamos ter a santa ceia do Senhor eu quero que você participe com todo amor com todo carinho muitos testemunhos aqui dores no braço vai com o missionário orou Rafaela Bete Silva Domingos de Imperatriz Maria Divina Cris pelo Facebook Edson Ayrton Ilma de São Paulo dor de cabeça Ana Farias caroço a Luciana Matos estava com a dor no pé a Neide estava com o nódulo no seio esquerdo glória a Deus saiu dona Copa Cícera Ferraz Jorge a santa e a Fátima dona Ascosa Lourdes Nogueira o estômago a Ângela Cristina Cláudia Mendes gripe Raquel Luz mal-estar o Marcos do Rio de Janeiro Noemi Dantas Sara Rosane dono Nariz estava com incômodo Maria das Graças nos olhos a Neide Maria estava com incômodo também Eric da Silva vistas embaçados Gilson Marciolino estava com dor no ombro Neuza estava com incômodo nas partes íntimas pernas Helena Ribeiro Pés Francisca Cavalcante Joana Bor Tristeza Maurício de São Paulo e Joaquim pelo Facebook volta da vitória Maria de Lourdes Vanilde Romanelli Cláudia Mello Maria Rodrigues Marilene Almeida Raquel Nunes Sebastiano Oliveira Dina Martins Lucas Miranda e Maria Dantas Covid temos mais ainda Gabriele Anastácio Neila Moraes Abigail Oliveira Olga Lopes e Amanda Soares quem tem testemunho de Covid que ainda não contou você tem ainda não contou ainda eles vão passar isso levante a mão e fale para ele foi uma pessoa foram duas foram cinco foram dez foram vinte pessoas que por quem você orou intercedeu pediu oração na igreja mandou para o show da fé para o SOS ainda não deu testemunho tem que dar lá em cima também não esqueça de dar não aqui foram quantos Pedro? cinco oito oito nove nove mais alguém? galeria? nove então está bem anotar para o outro vamos para a primeira carta de Paulo aos Coríntios primeira carta de Paulo aos Coríntios capítulo 11 versículo 23 a santa ceia do Senhor primeiro aos Coríntios 11 e 23 porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei que o Senhor Jesus na noite em que foi traído tomou o pão e tendo dado graças eu partiu e disse tomai comei isto é o meu corpo que é partido por vós faze isto em memória de mim semelhantemente também depois de ceiar tomou o cálice dizendo este cálice é o novo testamento no meu sangue faze isso todas as vezes que beber dizem memória de mim porque todas as vezes que comer este pão e beber este cálice anunciais a morte do Senhor até que venha portanto qualquer que comer ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do sangue do corpo e do sangue do Senhor examine-se pois o homem a si mesmo e assim como a deste pão e beba a deste cálice preocupação de Paulo não participe indignamente antes de participar da santa ceia se examine você já aceitou Jesus como Senhor e Salvador? não, então você não deve participar a não ser que você tome uma decisão hoje reconhecendo no coração que Jesus morreu pelos seus pecados estou reconhecendo no coração que ele venceu a morte e o inferno e você diz espera, me salva ele vai te salvar você poderá não só participar da santa ceia como entrar no céu também mas todos nós entenda bem a Bíblia pecamos porque pecar é uma coisa viver em pecado é outra a pessoa beca de maneira consciente ou inconsciente com palavra pensamento ação ou missão então antes de participar Senhor onde eu tenho errado de maneira consciente ou inconsciente lembra da tua misericórdia e me perdoa e ele perdoa para você participar dignamente fecha os olhos faça a sua oração você de casa a mesma coisa amado Deus criador dos céus e da terra o Senhor disse aquele que vem a mim eu de maneira alguma o lançarei fora são homens, mulheres jovens e moças que estão aqui aquela senhora disse sem Cristo eu nada sou mas com Cristo eu sou mais que vencedor não participe indignamente para você não ficar longe dele toma posição agora quem ainda não tomou uma posição por Cristo quer tomar quer seguir a Jesus a partir de hoje nesta igreja ou em outra você tem que tomar uma decisão firme crê no seu coração que Jesus morreu pelos seus pecados crê no coração que ele venceu a morte e o inferno por você e você diz eu quero a salvação me salva ou e você que já é do Senhor já tomou essa decisão se examine ou e coloque a casa em ordem fale com ele agora Deus olha para mim com teus olhares de amor de misericórdia e perdoe o teu servo perdoe a tua serva que está orando aí Jesus que está pedindo misericórdia onde erramos com palavra pensamento ação omissão Senhor tem misericórdia e perdoa-nos eu quero a igreja com brilho eu quero a igreja com aquele fervor no Espírito Santo eu quero a igreja com aquela alegria do Senhor eles estão abençoados em nome de Jesus todos digam amém olha para mim quem vai participar da Santa C é todo aquele que é de Jesus quem era e quem passou sem a partir de agora pegue o pão não coma não beba antes da benção se você falar não ninguém vai reparar fique à vontade mas creio que nada impede desde que você seja do Senhor Jesus pegue o pão pegue o cálice não coma não beba antes da benção por gentileza agora levante o pão com a benção já não será mais o pão mas o corpo de Cristo que foi transpassado de dores naquele dia verdadeiramente ele levou sobre si as nossas doenças tomou sobre si as nossas dores e pelas suas pisaduras chagas feridas fomos saradas obrigado Senhor venha nos fortalecer Senhor oh é hora de dizer muito obrigado Senhor aleluia oh alamamamaturia atocantalamashimaracantoromalamassi e lamamamalamalamamanchuria tu és santo Deus santo santo e a igreja é fortalecida no Senhor e na força do seu poder oh a igreja é renovada nessa hora levante o pão e diga Senhor isto é o corpo de Cristo que foi partido por mim pelas suas feridas eu fui sarado eu reconheço diante de ti e de todos que Jesus Cristo é o meu Senhor participem do corpo de Cristo aleluia aleluia queremos a tua vida na nossa vida por semelhante modo depois de ceiar tomou o cálice dizendo este cálice é a nova aliança no meu sangue levante o cálice diga Senhor este é o cálice da nova aliança que eu participo reconhecendo que Jesus Cristo o teu filho é o meu único e suficiente salvador eu participo assumindo todas as bênçãos da nova aliança participem agora aleluia 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 e Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.